Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária, e hoje a gente fala de um livro incrível que é A Insustentável Leveza do Ser do Milan Kundera, escrito em 1984, e que conta o momento em que a Rússia invadiu a República Tcheca e vai tratar da vida de quatro personagens, principalmente, e o modo como esses personagens lidam com o Partido Comunista e com a presença do Partido Comunista na República Tcheca. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e divulgar o vídeo se você gostar. O próprio Milan Kundera, ele foi filiado ao Partido Comunista, mas depois ele acabou sendo expulso porque ele foi acusado de participar de ações contra o partido, inclusive ele teve suas obras retiradas de circulação por conta desse enfrentamento dele ao comunismo. A obra, ela é de caráter bastante filosófico, justamente porque coloca o leitor diante desses personagens que estão buscando construir uma libertação, estão num processo de construir sua própria liberdade, e ao mesmo tempo que conforme eles vão construindo essa liberdade, eles vão também sofrendo e sentindo essa angústia que é ser livre. A partir do momento que esses sujeitos buscam essa liberdade, eles também vão percebendo que ter essa liberdade, que ser livre, também vai ser um processo imbricado de consciência sobre essa liberdade, justamente por isso há essa angústia do ser. O livro então, ele começa já com esse paradoxo que está no título, sobre essa leveza que é insustentável. E a voz narrativa, ela vai mostrar pra gente em vários momentos que, conforme esse ser vai buscando construir essa liberdade, sua autonomia, tomar decisões e principalmente ter uma capacidade de reflexão e de consciência sobre essas decisões, a gente vai percebendo que esses personagens, eles vão entrando num processo que eles vão se sentindo leves, porque eles constroem a sua liberdade, mas ao mesmo tempo essa leveza, ela é permeada de um peso. A estrutura vai ser bastante interessante no que diz respeito à presença da voz narrativa, justamente porque essa voz narrativa, ela interfere conscientemente e propositalmente nesses destinos dessas personagens. Então, quando a gente percebe muitas obras que há um distanciamento do narrador com a história que está sendo contada, é insustentável leveza do ser não. Esse narrador, ele vai falar diretamente de seus personagens, por que ele escolheu tal nome, não esse. Então, há um processo metalinguístico que vai deixando pra gente um narrador que também se coloca muito presente na narrativa, inclusive com momentos de reflexão bastante extensos. Então, a gente percebe esse narrador pensando, elucubrando, trazendo essas reflexões filosóficas acerca das questões que ele quer discutir. Então, a gente percebe uma interferência dessa voz narrativa, tanto no que vai dizendo respeito à estrutura do livro. Então, em determinado momento, lá na frente ele fala não, não falei de tal coisa. Ele volta e retoma uma passagem pra falar sobre isso de uma outra maneira e também no modo como essas personagens são construídas. O narrador fala sobre isso diretamente num processo metalinguístico bastante evidente. Vão participar mais ativamente da narrativa quatro personagens, Tomás e Tereza, que são o casal principal, eles são os protagonistas do romance, e também Sabina e Franz, que aparecem menos, mas que têm uma participação bastante determinante. Sabina, ela é amante de Tomás e o Franz é amante da Sabina. Ele é casado, ele é amante da Sabina durante parte da narrativa. Sabina também não é amante do Tomás durante toda a história, mas eles têm uma participação bastante importante, apesar de aparecer somente em alguns capítulos. Então, o romance vai tratar da vida, dos acontecimentos, das decisões desses quatro personagens, ali no momento em que a Rússia invade a República Tcheca, em 1968. Esses quatro personagens, eles têm uma preocupação e uma participação no que diz respeito a essa invasão. Eles têm um posicionamento político bem no mercado, então eles vão sofrer as consequências de suas decisões e de suas ações durante o momento em que o comunismo está implantado. O livro, ele já começa com uma questão filosófica, que é a ideia do eterno retorno, faz uma referência direta ao Nietzsche. Então, ele vai dizer que tudo o que acontece, acontece uma outra vez. Mas quando as coisas voltam a acontecer, os sujeitos que estão nesse outro momento, eles já não são mais os mesmos. E o momento histórico já não é mais o mesmo. Então, as coisas voltam a acontecer, tanto na história quanto na nossa vida, as coisas voltam a acontecer, mas quando elas acontecem de novo, nós já mudamos, ou o momento histórico já é outro. Então, quando as coisas voltam a acontecer, elas vão acontecer de uma outra maneira. E o próprio livro, ele vai dar essa ideia do eterno retorno pra gente. Um, porque o título de alguns capítulos se repetem, então ele começa com um capítulo e daqui a pouco a gente está percebendo um outro capítulo com esse mesmo nome, e aí esses capítulos com o mesmo nome vão se interligar. E o próprio modo como a narrativa é construída. Então, essa ideia de que o narrador está lá na frente, ele busca uma ideia que ele começou a discutir lá atrás, justamente pra mostrar essa ideia de que as coisas, elas vão acontecendo novamente. O narrador vai citar várias guerras pra defender essa ideia, essa perspectiva do eterno retorno, pra dizer que tudo acontece uma outra vez, mas tudo acontece de uma outra maneira. E aí ele vai citar o exemplo das guerras que acontecem justamente ali na República Tcheca, e ele retoma a Guerra dos Trinta Anos. Então, ele vai dizer que em 1618 houve uma guerra, e aí a nobreza se volta contra o imperador, mas essa revolta vai acarretar uma consequência. E a consequência é, boa parte da República Tcheca, da população da República Tcheca, é dizimada. E aí ele vai dizer que isso se repete na história, ele vai dizer que no momento ali, em 1938, quando se decide entregar a República Tcheca pro Hitler, numa negociação de guerra, ele vai dizer que isso faz com que a República Tcheca perca a sua liberdade. Então, houveram duas guerras, na primeira guerra resolveram ser mais incisivos, resolveram combater, numa segunda guerra resolveram ter mais prudência, isso também gerou uma consequência. Então, essa ideia do eterno retorno vai mostrar justamente isso. Todas as nossas decisões, todas as nossas ações, elas têm uma consequência. E construir um processo de libertação, em parte, é isso. Você saber, conscientemente, quais são as consequências das nossas decisões e das ações, e saber lidar com tudo isso. Essa ideia da liberdade e da angústia dos sujeitos em relação à própria liberdade, a gente vai perceber nesses quatro personagens que são os mais importantes pro romance. Mas a gente vai falar aqui de dois, que é o Tomás e a Sabina. O Tomás, ele começa de modo bastante livre. Ele tá no auge da sua carreira e ele é um homem extremamente livre. Ele é casado, mas logo ele se desfaz do seu casamento. E aí, quando a ex-mulher dele começa a dificultar o acesso dele em relação ao filho, ele também logo para de ver o filho. Ele tenta uma ou duas vezes, mas quando ele percebe que a ex-mulher dele vai dificultar esse acesso, ele já abandona o filho. Como os pais dele ficaram do lado da Nora, porque ele não insistiu pra ver o filho, não insistiu na procura pelo filho, ele também abandona os pais. Então, ele fala, logo tudo isso, logo ali no início. Ele fala, em pouco tempo, conseguiu se livrar de uma esposa, de um filho, de uma mãe, de um pai. Então, ele vive em prol da sua própria liberdade. Tudo que o incomoda, ele se livra e ele caminha em relação à sua autossuficiência. Uma coisa que vai ser bastante marcante em relação à personalidade do Tomás é o fato de que ele tem muitas amantes. Isso é uma necessidade dele. Ele precisa dessas amantes pra ele se sentir vivo. E aí, ele tem todo um esquema pra poder não se apaixonar e não deixar elas se apaixonarem por ele. Ele marca encontro de tempos em tempos. Ele não dorme com nenhuma delas. Então, ele tem todo um esquema pra que ele consiga manter essas amantes. Pra que ele consiga também procurar novas amantes, mas que ele não tenha nenhum grande empecilho, nenhuma grande dificuldade em relação à sua vida amorosa. Tudo isso vai mudar quando ele conhece Tereza. Tereza foi uma dessa primeira mulher que ele dormiu. Aliás, ele não dormiu. Ele passou a noite em claro, segurando a mão dela. Então, é o momento em que ele decide, então, se apaixonar e se entregar, de fato, pra uma mulher. O que vai acontecer? Mesmo que Tomás decida, mesmo que ele escolha ficar com Tereza e que também seja uma escolha de Tereza ficar com Tomás, a gente percebe que ele não se livra de suas amantes, mesmo que isso faça muito mal pra Tereza. Tereza é extremamente triste. Uma das grandes questões da vida dela com ele é o fato de que ela não consegue fazer com que ele fique só com ela. E é justamente aí que começa a grande angústia de Tomás. Ele escolhe ficar com Tereza no primeiro momento e ele continua escolhendo ficar com ela todas as vezes, mesmo que ele não consiga se desvincular das suas amantes. Então, ele vive nesse dilema. Ele sabe que ele a faz mal, ele sabe que ela é infeliz por conta disso, ou que ela não consegue ser feliz completamente por conta disso, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue nem se separar dela e ele também não consegue se livrar das suas amantes. Outro aspecto que permite a gente analisar a relação de Tomás com a sua própria liberdade é o modo como ele se relaciona com o próprio comunismo. Então, ele é contrário ao comunismo e, uma certa vez, ele publica um artigo de jornal apresentando uma ideia que faça um enfrentamento, mesmo moderado, em relação ao partido. Mas, esse artigo, quando é publicado, ele é alterado. Corte-se boa parte do artigo de Tomás e aí fica um ataque muito intenso e muito direto. E ele sabe, ele tem consciência, quando ele publica esse seu artigo, que essa publicação pode ter consequências para a vida dele. Então, o livro vai tratar várias e várias vezes desses momentos em que Tomás toma uma decisão, mesmo sabendo que essa sua decisão vai implicar numa consequência, e muitas vezes numa consequência muito ruim. Depois de certo tempo, Tomás é procurado por alguém do governo para se retratar e pedir desculpas. Então, ele é um médico super renomado e aí alguém do governo procura o Tomás para que ele se retrate e peça desculpa em relação ao artigo que ele publicou. Tomás sabe que, quando ele disser que não, ele vai ter várias consequências para a sua vida pessoal, para a sua vida social. Mas, mesmo assim, ele decide não publicar a retratação, mesmo sabendo que o seu artigo foi publicado alterado. Então, ele escolhe não se desculpar publicamente, não se retratar publicamente, e ele perde o direito de atuar como médico. Ele vira, então, lavador de janelas. Ele vai sofrer essa consequência justamente porque ele escolheu enfrentar o Partido Comunista e não publicar um pedido de desculpas. Em outro momento, Tomás é procurado pelo próprio filho, já tinham se passado, então, vários anos. Ele é procurado pelo próprio filho para que ele assine uma carta contrária ao Partido Comunista juntamente com vários outros intelectuais. E Tomás se vê, novamente, no dilema. Ele sabe que, se ele não assina a carta, o filho nunca mais vai olhar para ele, porque é o único momento da vida que o filho procura. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que, se ele assinar uma carta contra o Partido Comunista, ele vai ter a sua vida ainda mais revirada do avesso e, especialmente, nesse momento, a vida da própria Tereza seria muito afetada. Como Tereza, então, é essa mulher que ele ama, ele decide não assinar a carta e ele se posiciona ali contrário ao seu filho. Tomás, então, é esse personagem central que o narrador escolhe para mostrar para a gente esse processo de construção de uma libertação. O Tomás, ele vai tendo cada vez mais, conforme ele vai amadurecendo e conforme ele vai sofrendo com as consequências das suas decisões, ele vai sofrendo e ele vai tendo capacidade de tomar decisões de modo consciente, tendo consciência das consequências das suas decisões. Então, a gente vai percebendo como que esse processo de libertação vai sendo construído por meio das representações da vida do Tomás. E a gente vai percebendo que essa leveza que ele vai conquistando, essa liberdade que ele vai conquistando, ela é acompanhada também desse peso, desse peso que, justamente, a liberdade ou o processo de libertação acarreta. Inclusive, o Tomás, ele vai ter vários sintomas de dores físicas. Então, ele tem várias dores, várias dores de estômago. Então, dá a impressão, pelo menos pra mim, dá essa impressão que esse peso ou essas consequências, elas se manifestam no seu próprio corpo ou nas dores que ele vai enfrentando. Pra mim, o mais interessante do livro é o modo como essas questões filosóficas são abordadas e incorporadas, tanto na voz narrativa, nesse narrador que pensa, que lucubra, que reflete sobre esses aspectos filosóficos pros quais ele quer chamar atenção, mas também o modo como essas questões são incorporadas na vida das próprias personagens. Então, a vida da Sabina, por exemplo, toda essa vida dela é um eterno retorno. Então, ela vai voltando pra esses lugares ou pra esses momentos e pra essas situações que ela já tinha vivenciado num outro momento. E o leitor vai acompanhando o modo como isso vai afetando a sua existência. Tem uma parte sobre a vida da Sabina que a voz narrativa fala. Depois de quatro anos em Genebra, Sabina estava morando em Paris e não conseguia melhorar de sua tristeza. Se alguém perguntasse o que lhe tinha acontecido, não saberia explicar. O drama de uma vida pode sempre ser explicado pela metáfora do peso. Dizemos que temos um fardo sobre os ombros. Carregamos esse fardo que suportamos ou não. Lutamos com ele, perdemos ou ganhamos. O que precisamente aconteceu com Sabina? Nada. Deixaram o homem porque quis deixá-lo. Ele a perseguia depois disso? Quis vingar-se? Não. Seu drama não era de peso, mas de leveza. O que se abatera sobre ela não era um fardo, mas a insustentável leveza do ser. Então Sabina mostra, a reflexão sobre a vida da Sabina mostra o como que essa personagem, quando ela alcança tudo o que ela quis alcançar, quando ela atinge tudo o que ela quis atingir, ela se sente numa eterna angústia justamente porque ela está nesse estado de leveza que vai ser ao mesmo tempo insustentável. Deixe aqui nos comentários se você já leu esse livro maravilhoso, se você já leu outras obras do Kundera e deixe também nos comentários qual obra você quer ver por aqui, qual autor você quer ver por aqui. Se você gostou, curta o vídeo, não se esqueça de ativar as notificações e se você não está inscrito, se inscreva no canal e divulgue o vídeo. Até mais!